A seguir, Encontro com a Imprensa. Nossa próxima graça. Cultura AM. Os fatos que marcam o dia a dia de nossa comunidade. No ar, Encontro com a Imprensa. Quarenta e quatro, onze, quarenta e quatro, vinte e dois, a temperatura em Canguçu, para a farmácia São Carlos, um e dois, estamos chegando com o encontro com a Imprensa desta quarta-feira, seis de março, que vai diretamente até, não me toque, para falar um pouco sobre a Expo Direto, está lá o Pablo Borges, que trabalha com a área de agro, de pecuária, né, e vai trazer detalhes sobre esta grande feira, essa grande exposição que está acontecendo em Não Me Toque. O Pablo, que também é representante das Balanças Rinert, aqui em Canguçu e na região. Tudo bem, Pablo? Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cultura. Bom dia. Bom dia, comandante, chega na pecuária, tudo certo, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, estamos aí direto da Expo Direto, direto da Expo Direto, Portejal, como vocês podem ver, documentação intensa da feira, do seu agro, né, sempre a mil. Tá certo, para quem está nos acompanhando no Facebook, o Pablo está falando ao vivo com imagens, lá mostrando imagens da feira, que inclusive ontem, né, Pablo, teve aí 135 mil participantes, 135 mil pessoas, e hoje, pelo que eu vejo aí nas imagens, também uma grande participação de público, né? Sim, a feira ontem já foi, agora eu vou entrar aqui variando o stand, estou na frente do stand, para mostrar para vocês um pouco do movimento, vou entrar aqui para ter questão do sol, que está um pouco mais visível, e vocês terem um retorno de áudio melhor, que eu estou pelo celular. Sim, ontem foi um dia, assim, de um movimento estrondoso, né, o movimento da feira foi muito bom, a feira começou as negociações, foi ontem, no primeiro dia a gente teve um dia de chuva, pouco movimento, teve movimento, mas não um fluxo de negócios, mais, digamos, um fluxo de visitantes olhando a feira, e ontem os negócios começaram a acontecer, e a gente teve, claro, a visita do Bolsonaro, isso teve uma repercussão enorme, então foi um dia que, para a gente entrar no parque, já foi algo difícil, porque muito antes das 8 horas da manhã, era muito intensa a segmentação das rodovias, no parque, e no percurso da feira aqui, dentro do parque, então, assim, estava, literalmente, uma loucura o movimento do público no dia de ontem, e hoje, como vocês podem ver aqui, a feira é sucesso, é muito movimento, continua, um dia de negociações intensas, então, então, eu acredito que isso esteja repercutindo também nos outros segmentos, de maquinários, a gente que trabalha com balanças, com troncos, começou um dia de negociações muito forte. O que que tu pode atualizar, trazer de novidades, principalmente para o pecuarista, para o produtor, Pablo? Bom, hoje a gente está fazendo um período de transição, e então, quando eu digo assim, o que que seria hoje o momento para o pecuário? É o momento que ele realmente tem que investir, é o momento que a gente está passando por uma fase difícil, mas é o momento dele investir, porque a gente vem com um horizonte de prosperidade para o pecuário. 25 e 26, a gente entra num ciclo que está tudo se ajustando, e o que estava ruim, vai ficar, não melhor, vai ficar excepcional, dentro do que nós tínhamos de parâmetros, de 2023. O que que eu quero dizer? Quando a gente traz em pecuária aqui, hoje nós temos equipamentos completíssimos, então, falando um pouco aqui dos produtos aqui atrás, nós vamos trabalhar com equipamentos que vai favorecer o manejo do produtor, do mais básico ao mais completo. Isso reduz custos, leva segurança, leva qualidade ao trabalho, a mão de obra é muito escassa, então, quando você trabalha com equipamento hoje tecnológico, completo, com balança digital, que te permite lançar já planilhas Excel, porque o controle, seja uma propriedade pequena, média ou grande, isso aí entrega resultados, que o equipamento se paga e aumenta a rentabilidade da propriedade. Tá certo. O que que está dando para sentir em relação ao produtor? A gente já conversou anteriormente aqui na rádio, e a expectativa é que o 2024 seja melhor que o 2023. O que que tu tem ouvido aí dos produtores, dos pecuaristas, Paulo? Em geral, hoje, o produtor tem um equilíbrio entre lavoura e pecuária, né? Isso é, de fato, a gente vê também pelas balanças de caminhões, as unidades aumentando, e o produtor vem em um período de muita negatividade, essa é a realidade, muita negatividade. O que que a gente veja durante a feira? O pessoal já tá superando essa negatividade, tá olhando com outros olhos no horizonte, tá vendo que começamos a estabilizar alguma coisa, ainda tem receios, instabilidade do mercado, questões políticas, isso interfere um pouco, então o pessoal lá ainda fala muito isso, o agro vivencia muito a questão política, então ainda tem um pouquinho de receio por questões também de mercado se ajustar à pecuária e lavoura, a gente tem uma certa baixa na questão de grãos, porém, todo o nosso produtor tá com uma perspectiva de produção muito boa para a nossa região sul, ele está entusiasmado com a colheita. Falando da soja, em particular, porque tudo está linkado, né, soja, janela de plantio, pecuária, a soja agora, talvez um pouco, alguns produtores com cuidado em relação a ferrúrgica, as lavouras estão tendo, porém, estão todos com uma perspectiva positiva para a colheita, e se essa colheita é boa, aquece a economia, pode ter certeza que aquece a economia para todos os setores. Inclusive, a manchete hoje, né, Pablo, a previsão da maior safra de soja da história do Rio Grande do Sul. Eu não acompanhei as últimas atualizações agora da perspectiva de safra, mas a gente está na estrada, né, vendo isso presencialmente, né, Marcelo, então a gente passa por todo lugar, a gente está vendo uma lavoura mais linda que a outra, a gente vê que a perspectiva de colheita é muito boa, e então a gente sabe que o sul vai ser força, vai ser força. Apesar de circunstâncias, da gente vinda dessa instabilidade, de ter dificuldades, de ter vinda de anos difíceis, de rage, a gente tem algumas regiões que teve particularidades, caso do plantio também foi um pouco difícil, caso das chuvas intensas, a gente vê praticamente de ponta a ponta que o sul vai produzir, ele vem com força, que nem eu digo, força do arco. Tá certo. Pablo, até quando vai a Expo Direto? Expo Direto vai até sexta-feira, a gente está presente aqui até sexta-feira, né, toda uma semana de feira. Perspectiva de hoje para frente ainda aumentar o fluxo, tanto de público quanto de negociações. A feira esquenta os negócios, geralmente, a partir de quarta-feira. Quarta e quinta-feira são dias que, geralmente, o volume de negócios é muito grande. E público, né? Se tem público, tem negócio também. Mas é uma característica já da feira, a gente já expõe já há alguns anos e sabe que, chegou quarta-feira, não é só público de visitantes, é público que vem para negociar, vem para comprar. A feira tem essa característica. Para quem ainda não visitou, Expo Direto, vale a pena vir conhecer, a diversidade, a informação que tem em diversificados ramos do agro é impressionante. A tecnologia que vem aqui para a feira, seja lá no laticínio, seja na pecuária, seja na lavoura, é impressionante. A tecnologia se encontra aqui, a evolução se encontra aqui na feira. E isso reflete em público visitando e negociando. A feira, é uma que eu digo assim, do Estado, é uma feira que mais proporciona negócios é a Expo Direto. É feira de negócios, não é só de visitação. Aqui os negócios acontecem. Pablo, qual tem sido o teu foco principal aí na Expo Direto? O foco principal hoje aqui, nós, eu como Balanças Riner, é a pecuária de fato, para o nosso segmento. A gente trabalha aqui com muitas vendas de equipamentos grandes, equipamentos bem completos. Vai trabalhar só com a balança, para pesagem? Vai. Mas balanças rodoviárias também se destaca. É uma feira que sempre surge muitos negócios, muitas oportunidades, que vão se proporcionando a fechamentos de negócios no decorrer do trimestre, do semestre, porque são negócios mais médio prazo. E a pecuária, a gente sai daqui sempre com bons negócios fechados. Todos os anos a gente converte um número de vendas muito grande e, particularmente, equipamentos grandes, bem completos. mesmo a região, as cidades vizinhas, tendo particularidades de serem propriedades menores, é uma característica do Expo Direto a gente vender grandes equipamentos. São produtores que investem em tecnologia, em qualidade. Eles querem o que é bom. Então, a feira sempre nos proporciona excelentes números, excelentes resultados. Eu quero que tu traga aí uma novidade para quem está nos acompanhando, o que tu está oferecendo para quem te visita aí no estande na Expo Direto. Perfeito. Hoje, uma grande novidade, um diferencial nosso no mercado, vou mostrar aqui atrás pra vocês, um tronco aqui, ó. E esse tronco é um tronco convencional modular. O que ele quer dizer com modular? Esse equipamento, ele pode servir do pequeno produtor ao médio ao grande produtor. Por quê? Ele pode ser oferecido em módulos. Então, um pequeno produtor que vai comprar, que não tem a oportunidade ou não pode fazer um investimento no equipamento completo, com todos os acessos veterinários a oferecer, ele pode comprar só um módulo central, que é acessível a um pequeno produtor. Posterior, ele precisa de mais um módulo. Pabllo, eu preciso investir no kit de castração, porque eu vou trabalhar com inseminação, vou aumentar o meu plantel de manejo, vou diversificar meu manejo. Eu já trabalhava só com gado de corte, vou entrar com cria. O que é que nós ofertamos? O único modelo de equipamento do mercado pecuário, que é modular. A gente vai lá e aumenta mais um módulo e coloca o que o cliente precisa. A necessidade que ele precisa. Então, quer dizer, a gente se ajusta a servir o cliente. Não é o que a empresa quer oferecer, é o que o cliente precisa. Isso só a Renert tem, eu ofereço para o nosso cliente. Tivemos uma queda com o Pablo Borges, lá diretamente da Expo Direto. O Pablo Borges está acompanhando a Expo Direto. Tivemos aí uma queda no contato com o Pablo. A gente vai tentar restabelecer o contato, até para a gente finalizar a nossa entrevista. Mas o Pablo trazendo dados importantes em relação à Expo Direto Cotrijal, que está acontecendo lá em Não Me Toque. Vai até sexta-feira. E ontem, teve a quebra do recorde de público, no segundo dia da Expo Direto. 135 mil pessoas, 135 mil pessoas estiveram presentes na feira que vai até sexta-feira. Sexta-feira é o encerramento da Expo Direto. O Pablo está lá, está trazendo novidades. E com certeza, quando voltar de Não Me Toque, também vai trazer mais novidades para o produtor, para o pecuarista aqui de Canguçu e da nossa região. Agradecendo a participação do Pablo Borges. Colocamos um ponto final no encontro com a imprensa. Na sequência, está chegando Geraldo Dandenberg na programação da Rádio Cultura com o Informativo Colonial. A todos, obrigado pela audiência, pela preferência. Grande abraço e muita positividade!